Música Rapaziada aí do canal Pô galera, felicidade Bateu no peito agora 10 canta inscrito aí Valeu Pela força aí, tá ligado Vai tá aparecendo bem por aqui assim A imagem A imagem do canal aí E galera, cara Se inscreva Ativa o sininho de notificação aí Deixa o like no vídeo aí Pra fortalecer o canal, tá ligado E se preocupa não que vai vir mais Mais conteúdo aí Música Música Se vocês puderem imaginar aí Eu vou tá trazendo Eu vou tá levando a novidade pra vocês aí Eu vou tá trazendo Como eu posso dizer O conhecimento que eu tenho Sobre barbearia Essas coisas Eu vou tá postando aí no canal Pra vocês Posso que alguém se interesse, né? Aí Só me seguir aí E... É isso aí galera Tá muito junto Mais uma vez Valeu pelos 250 inscritos aí Até com ação 250, né? Mas é isso aí É meta, é meta Agora nós vamos bater os 300 Do bate que eu prometi Vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Só vocês estarem aí Procurando aí Que vai tá lá É fácil de instalar E usar Aí você Qualita lá Seu gosto É isso aí galera Bate Groove aí Nas produções aí Tamo junto Tchau 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 Tchau